A CIDADE NO BRASIL Como assim? Essa é a terra onde lendas nascem, Dani. A Revolução de 67 começou em El Este. El Tigre, Madame Milagre, Lorenzo Lobo, todos eles lideraram os guerrilheiros que derrubaram o Gabriel Pai do Castilho. E agora a Libertad conclui o ciclo. E eles sabem que eu tô chegando pra dar as boas notícias? El Tigre tá muito, mas muito animado. É sério. O Tigre tá muito, mas muito animado. Garota nada. Claro que não. Você é a Bebê Tigre. E pode ficar tranquila. Vou dar um jeito e você não virar um troféu da Benítez. Quem é Benítez? Chefe da Marinha do Castilho. Uma monstra do mar. Ela gosta de pendurar traidores como peixes para El Estever. Pai carajó. Bom, tô em El Este agora. Eu amei. A coisa toda. A noite foi longa, hein? A Cuba livre. Tava rolando soltão ontem à noite, Bebê Tigre. Só que sem coca. Sei como é. Eu vou te mandar umas fotos pra ajudar você a achar a gente. Isso é uma pedra... Siri? Sim. Me liga quando chegar lá. E traz equipamento de escalada. Você vai precisar. Agora sobe a nossa montanha. Mal podemos esperar pra te conhecer, Bebê Tigre. Oi, El Este. Tô na pedra Siri. Muito... artística. O Lourens é o artista. E nós, guerrilheiros, somos como Siris. Casca grossa? Agressivos? Eles lutam da selva pra dar a luz no oceano. Nós lutamos do oceano e demos a luz à evolução. Sim. Entendi. Pega a trilha montanha acima. Muito fácil. Guerrilheiros têm que ter pé firme. Que nem um bode. Bode? Mas não era pra ser Siri? Alô? Vinga. A vista da cachoeira era tão... Olha a sua! A vista da cachoeira era tão... Parece a cachoeira da foto del tigre. Preciso subir até lá. El Tigre. Tô na foto da cachoeira. Foi tirada depois de uma batalha sangrenta. Três dias escondidos que valeram a pena quando um melodão de pequedez pousou na nossa zona de morte. Planejamento e paciência são os melhores amigos de um guerrilheiro. E uma porrada de granada. A cachoeira correu vermelha naquele dia. Sabe? Com o sangue todo. Dos soldados que matamos. Porque foi um monte. É. Eu entendi. Cabras. Elas se acham. Tchau. Tchau. Vinga. Tchau. Tchau. Bebê tigre, depois da guerra esse caminho virou uma trilha famosa, cheia de turistas suados. Eles visitavam nosso acampamento, deixavam merda por todo lado, tiravam foto da gente como se fossem os bichos no zoológico. Até que um dia, sem querer, nos deixamos cair umas dinamites e infelizmente bloqueamos a trilha. Então vou ter que desbloquear o caminho sem querer. Exatamente, adorei. Tchau. 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 Isso explica a ressaca. Todo ano eu bebo duas garrafas de um. Uma por mim e outra pelo lobo. Ele nunca chegou a ver em ar livre. Sinceramente, nem eu. Essa é a última foto. Felicidades, você está no topo do mundo. Agora desce daí, você está perdendo a diversão toda, bebê tigre. Porra, é isso aí? O tigre! Olá, Dani! Mas que porra! Você está presa. Você está cara a cara com a morte. O que você faz? Eu já levei chute no saco milhares de vezes. Não sinto nada desde 72. Nunca mais faz isso. Que? Me caça e sucaça, bebê tigre. Anda! Vem conhecer a família. Madame, quebrei o nariz de novo. Não sou sua mãe, caralho. Tem gente ferida de verdade. Espalhada por aí. Eu estou sofrendo. Calma, Madame! Herpes não conta. Conheça Lorenzo Canseco, o poeta das lendas. Ora, sinto o sangue quente de uma guerreira. E é claro, você conhece a Madame Milagre, a origem das lendas. Não está quebrado. É sério? Eu senti quebrando... Merda! É sério! É sério! É sério! É sério! É, tigre! É! É, tigre! É! Só espero que eles ainda queiram ser heróis.